Vamos lá, você que agora quer trollar? Vamos trollar! Vamos trollar! Atenção, veja bem aqui ó, Clédio Bertossi, Clécio Bertossi e Marcos Rowen, os dois estiveram aqui na última terça-feira e nós mostramos pra você o primeiro trollando na web. Como é que é, homem? Primeiro trollando na web, hoje é o segundo trollando na web, vamos lá. Eles entraram no assustador labirinto dos alienígenas. E será que sobreviveram pra contar como foi? De olho no trollando na web, Zé Cirilo na TV, abre as cortinas que a difusora cria, recria e faz coisas bonitas no jornalismo e na televisão, porque a minha cara, a sua cara e a cara do Maranhão. Joga no ar, vamos lá. Episódio de hoje, o labirinto dos aliens. Clécio, você acredita em alienígenas? Alienígenas? Como assim, Marcos? Alienígenas, essas pessoas magras, cabeçudas, que parecem um pouco contigo. Não, não. Eu não acredito muito não, mas tem vários vídeos que circulam pela internet que comprovam a existência de extraterrestres. Vamos ver? Tem um espaço aqui em São Luís que busca trazer um pouquinho desse mundo dos ETs pra dentro da capital. A gente vai conversar agora com a Marta, que é gerente desse local. Chega pra cá a Marta. A gente pode encontrar um alienígena ali dentro? Com certeza. Pra isso vocês precisam adentrar. E eu tava observando aqui que tem várias modalidades. Você pode explicar pra gente como é que funcionam essas modalidades? Sim. Invasão Alien, na verdade, é um brinquedo de entretenimento voltado para toda a família. E aqui a gente tem nossos cinco níveis de desafio, né? Nós temos aí perdidão, noturno, encurralado, blackout e coragem. O nosso auge máximo que tem causado, que tem deixado o público amando o evento, é o blackout. Por ser total blackout, né? E dificulta ainda mais as pessoas a encontrarem a saída. Então é nesse que o Marquinhos vai? Eu? E por que tu não entra comigo também? Não, eu não. Ah, não. Eu só vou é se tu for. Ah, então a gente vai. Pode ser mais. Tô agora. Marquinhos, bora fazer uma aposta. Que aposta, Clécia? Seguinte, se tu ficar com mais medo ou eu ficar com mais medo, a gente vai ter que dar um real pra casa. Eu acho que eu sou o homem de apostar um real. Homem tá bom, dois reais. Pronto. Acabou. Bora lá. Pronto. Aposta? Apostado. Vamos lá. Ah, eu tô com medo. Quem vai acompanhar também é o nosso produtor, o Teilo. Eu já comecei a escutar uma coisa que já tô... Meu coração já tá tuc-tuc... Ai, meu Deus. Agora nós vamos anunciar os aliens, a sua entrada. Vou deixar o microfone aqui, né? Tem que deixar, né? Vamos lá, gente? Me dá a mão, ok? Me dá a mão. Me dá a mão. Me dá a mão, sei lá. Ai! Oh! Ah! O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder. Meu Deus, cara. Eu não quero o mar, não, gente. Meu Deus do céu. Depois do céu, vai lá na piscina de bolinha. Agora é mais fácil. É mais a minha praia. Mar! 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 Tu acha, Clécio? Que depois de passar tanto sufoco naquela birita, agora vai me divertir na piscina de bolinha. É, depois dessa, a gente fica por aqui. Não esquece de acessar as nossas redes sociais no Facebook e também no Instagram. Até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho